E vamos para a nossa décima terceira carreira. Aqui eu vou subir reto, então, três correntinhas, viro, aqui eu vou fazer dez pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou fechar esses quatro espacinhos. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo. E um ponto alto no ponto alto. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Fecho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Repito, um ponto alto sobre cada ponto alto. Doas correntinhas. E três correntinhas. E três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa décima terceira carreira. E vamos para a nossa décima quarta carreira. Décima quarta é bem a metade do nosso motivo. Então, eu subo três correntinhas, repito o bloquinho, cinco correntinhas, repito o bloquinho, e aqui vou fechar esses três espacinhos. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho, um ponto alto no ponto alto, mais dois dentro do espacinho, um ponto alto no ponto alto, dois dentro do espacinho, vou repetir este bloquinho, um ponto alto em cada ponto alto. Vou fechar esses dois espacinhos com dois pontos altos, um ponto alto no ponto alto, dois dentro do espacinho, repito, um ponto alto no ponto alto, repito, um ponto alto em cada ponto alto, fecho esses três espacinhos com dois pontos altos, um ponto alto no ponto alto, um ponto alto no ponto alto, dois dentro do espacinho, e aqui vou fazer um ponto alto no ponto alto, e aqui vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, só não vou fazer nesses três últimos, tá? Então, vamos lá. Só repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto, daí chegando lá nos três últimos eu não faço. Então, vamos lá. Mais um só. Ó, então, fica um, dois, três. E aqui vou fazer três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e último e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto, vou repetir aqui, um ponto alto em cada ponto alto, fico com um total de sete. Terminamos a nossa décima quarta carreira. Olha que bacana que está ficando. Então, agora nós vamos para a nossa décima quinta carreira. Então, vou subir reto aqui. Então, três correntinhas, viro, vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fechar este próximo com dois pontos altos. e um ponto alto no ponto alto. Aqui eu fico com dez pontos altos. E duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, fecho o próximo espacinho com dois pontos altos, e um ponto alto no ponto alto no ponto alto. E vou fazer pontos altos até eu chegar aqui, olha, neste ponto alto aqui, nessa direção. Então, vamos contar juntos aqui. Então, tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, e dezenove, tá? Dezenove pontos altos neste bloco aqui. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, vou fazer quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, e quatro. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto, mais duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir o bloquinho aqui de quatro pontos altos. E três correntinhas. Um ponto baixo, mais três correntinhas, e repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa décima quinta carreira. Então, agora, nós vamos para a nossa décima sexta carreira. Subo três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Cinco correntinhas. Cinco. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Agora, dois espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vou fechar esses três espacinhos. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Fiquei com os quatro espacinhos. Vou repetir aqui o restante dos pontos altos. Fico com um total de sete. E vou fechar o próximo espacinho também. Então, até aqui eu fiquei com sete pontos altos. Vou fechar aqui com dois pontos altos. E vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto até o final da minha carreira. E vou fechar aqui com dois pontos altos. Décima sexta carreira. Então, vamos para a décima sétima carreira. Décima sétima, eu já vou começar a diminuir aqui na parte do bico. Então, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o quarto ponto alto. Tá? Então, introduz a agulha e puxa o fiozinho. Mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. Subo três correntinhas. E aqui eu vou fazer pontos altos até sobrar três pontos altos aqui no final. Então, vamos contar juntas. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, e treze. Treze pontos altos, tá? E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E fecho os dois espacinhos seguintes. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo. E um ponto alto no ponto alto. E vou fazer aqui mais três pra ficar com um total de dez pontos altos. Agora, são sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis, e sete. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Três correntinhas. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa décima sétima carreira. Então, vamos para a nossa décima oitava carreira. Subo as três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Cinco correntinhas. Mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. E agora, são oito espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... E oito. E aqui, vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou repetir aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico com sete pontos altos. Na verdade, fico com dez pontos altos. Então, aqui equivalem a três quadradinhos. Dez pontos altos neste bloquinho. Então, terminamos a nossa décima oitava. Vamos para a décima nona carreira. Vou diminuir mais um espacinho. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até o quarto ponto alto. Subo três correntinhas e repito um ponto alto em cada ponto alto. Aqui sim, eu fico com sete pontos altos. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. Agora, dois espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui, vou fechar dois espacinhos. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto, mais dois dentro do próximo. Um ponto alto no ponto alto. E cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Pego aqui no último ponto alto. E fecho o próximo com dois pontos altos. E aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E três correntinhas. Um ponto baixo, mais três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a décima nona carreira. Então, vamos para a nossa vigésima carreira. Subo três correntinhas. Repito o bloquinho. Cinco correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Aqui, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou ficar com sete pontos altos no total. E quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Tenho dois. Três. E quatro. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. Aqui, eu vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Dois correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E aqui, eu vou fazer somente um bloquinho. Então, com quatro pontos altos. Já tenho um, dois, três e quatro. Terminamos a nossa carreira de número vigésima carreira, tá? Então, vamos para a vigésima carreira. A vigésima carreira. Vou diminuir mais um bloquinho aqui. Então, vou caminhar até o último ponto alto do bloquinho. Subo três correntinhas. Fecho o espacinho com dois pontos altos. E aqui, eu vou repetir pontos altos. Só vou deixar os três últimos sem fazer, tá? Vamos contar juntas. Então, tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Treze pontos altos, tá? E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E aqui, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. São quatro quadradinhos. E aqui, eu vou repetir um ponto alto. E aqui, eu vou repetir. E aqui, eu vou repetir um ponto alto. E quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto. Tenho um, dois, três e quatro. E aqui, vou repetir os sete pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas, repito, bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a vigésima primeira carreira. Vamos para a nossa vigésima segunda carreira. Subo três correntinhas, repito o bloquinho. Cinco correntinhas. Vou repetir aqui os sete pontos altos. Quatro espacinhos. São duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Três... E quatro. Aqui, vou fazer um quadradinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um... Dois... Três... E quatro. E duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro, faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. E três espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto... Duas correntinhas, um ponto alto... Duas correntinhas, um ponto alto. E aqui, vou repetir um ponto alto em cada ponto alto e vou deixar os três últimos sem fazer. Então, eu tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Dez pontos altos. E terminamos a nossa vigésima segunda carreira. Vamos para a vigésima terceira carreira. Vamos diminuir mais um espacinho aqui. Então, vou caminhar até o quarto ponto alto com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto... Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos... E um ponto alto no ponto alto. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas... Um ponto alto no ponto alto... Duas correntinhas... Um ponto alto no ponto alto. Aqui, vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um... Dois... Três... E quatro... E duas correntinhas... Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho... Duas correntinhas... Vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E três espacinhos. Então, duas correntinhas... Um ponto alto. Duas correntinhas... Um ponto alto... Duas correntinhas... Um ponto alto. Vou fechar o espacinho com dois pontos altos... E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas... Pulo dois... Vou no terceiro e faço um ponto alto... Vou repetir o bloquinho... Com os quatro pontos altos... Três correntinhas... Um ponto baixo... Mais três correntinhas... Repito... O bloquinho de quatro pontos altos... Terminamos a nossa vigésima terceira carreira... E vamos para a vigésima quarta carreira... Subo as três correntinhas... Viro e repito o bloquinho... Cinco correntinhas... Repito o bloquinho de quatro pontos altos... Duas correntinhas... Duas correntinhas... Repito o bloquinho novamente... Um... Um... Três... Três... Espacinhos... Um... Um ponto alto no ponto alto... Duas correntinhas... Um ponto alto... Um ponto alto... E repito o bloquinho aqui de quatro pontos altos. E cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E terminamos a nossa vigésima quarta carreira. Vamos para a vigésima quinta. Estamos quase terminando o motivo. Então, vigésima quinta, vamos diminuir aqui mais um quadradinho. Então, caminho com ponto baixíssimo até o quarto ponto alto. Subo três correntinhas. Repito um ponto alto em cada ponto alto. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Fecho os dois espacinhos seguintes. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. E vou fechar o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no último ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas e repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa vigésima quinta carreira. Então, agora, nós vamos para a vigésima sexta. E vai ser a última para completarmos o motivo, tá? Daí, a próxima vai ser uma repetição. Então, vamos fazer mais essa carreira aqui. A vigésima sexta. Então, eu subo as três correntinhas. Repito o bloquinho. Cinco correntinhas. Repito o bloquinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Agora, são quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto. Tenho um. Dois. Duas correntinhas. E quatro. E quatro. Repito o restante dos pontos altos. Fecho esses dois espacinhos seguintes com dois pontos altos, um ponto alto no ponto alto, mais dois dentro do espacinho e mais quatro aqui, tá? Um, dois, três e quatro, tá? Aqui sobraram os... Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos aqui no final. Então, nós terminamos aqui o desenho, tá? Foi feito completinho, um motivo. Agora, a próxima carreira é igual à primeira carreira, tá? Eu vou fazer ela junto com vocês. Então, seria a vigésima sétima, né? Que é idêntica à nossa primeira carreira, tá? Então, aqui, eu vou diminuir pela última vez, né? Vou caminhar até o quarto ponto alto. Subo três correntinhas e faço mais três pontos altos. Então, aqui, eu fico com quatro pontos altos contando com as correntinhas iniciais, tá? Como nós fizemos aqui na primeira carreira. E agora, são seis espacinhos vazios, tá? Então, duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Então, aqui, eu já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E vou repetir aqui esse bloquinho de quatro pontos altos. Dois espacinhos. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Três correntinhas. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. E terminamos a nossa vigésima sétima carreira, que é idêntica à primeira carreira. Então, agora, pessoal, é só voltar aqui na segunda carreira, tá? E repetir quantas vezes for necessário. Aí, você termina com esta carreira aqui, tá? Igual a primeira carreira. Pra poder ficar bem bonito o trabalho. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês trabalhem bastante. Façam coisas bem legais. E até o próximo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.